Música Superior Tribunal de Justiça lança manual sobre cuidados bucais para crianças de até 2 anos. A obra vai estar disponível ao público em geral na internet. Os primeiros mil dias de vida de uma criança marcam a infância inteira. Ensinar hábitos de higiene bucal e uma alimentação saudável desde cedo faz toda a diferença. Pensando nisso, a Coordenadoria de Assistência Odontológica, que integra a Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, lançou um manual de orientações odontopediátricas para crianças de 0 a 2 anos. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, participou da abertura do lançamento da obra. No âmbito do STJ, após a subscrição em março de 2021 do Pacto Nacional pela Primeira Infância, foi elaborado um plano de ação visando notadamente aproximar a sociedade do conhecimento científico sobre o desenvolvimento da primeira infância e sobre as práticas respeitosas e não violentas da parentalidade. A Coordenadora de Assistência Odontológica, Milena Amália, destacou a importância não só do manual, mas também do trabalho desenvolvido pela odontologia do STJ. A odontologia cada vez mais tem procurado olhar o paciente como um ser humano na sua integralidade, procurando, na verdade, observar todas as necessidades da pessoa. E a odontopediatria está muito alinhada com esse pensamento. E o manual está bem completo. São tratadas várias recomendações sobre pontos como a formação dos dentes, os benefícios da amamentação, a introdução alimentar e até dicas para o exercício positivo da paternidade e da maternidade. Está vendo esse rapazinho de 3 anos? Ele é o Teoluca, filho da doutora Vanessa, uma das autoras do manual. Ela diz que o filho ajudou bastante na obra. Tudo que eu explico para os pacientes, porque muita coisa vem da teoria, mas na prática a gente sabe a dificuldade que os pais às vezes encontram. Eu vivi com isso com o Teo e eu sei que é possível implementar hábitos saudáveis porque eu vivencio isso em casa também. A gente traz essa importância de visibilizar a criança, de não violentá-la, porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem nem perceber. Então traz um pouquinho do desenvolvimento da primeira infância e muitos pais falavam assim, não, mas não pode dar açúcar que vai sobrar o quê? O que eu vou dar? Então a gente traz no final as receitinhas, opções de receitas saudáveis que eles podem fazer em casa e que são receitas que eu também faço em casa, então vai dar certo. E tudo isso é para melhorar a saúde bucal da criançada, tendo como um dos focos a prevenção da cárie. É o que explica a Juliana Nogueira, também autora do manual. A gente pretende trazer o conhecimento científico atualizado, mudou muito ao longo desses últimos 23 anos, que é o tempo que eu estou aqui. E a gente pretende focar na educação parental durante os primeiros mil dias de vida, que é gestação e dois primeiros anos de vida, trazendo informação, estando próxima das famílias, explicando realmente, trazendo a ciência para dentro das casas dos servidores, explicando como que eles têm que fazer para prevenir cárie dentária. O manual de orientações odontopediátricas vai ser distribuído ao público interno na Semana da Saúde do STJ entre os dias 15 e 19 de maio. Além disso, a obra vai estar disponível para consulta pública em formato digital na página da Biblioteca Digital Jurídica do STJ, a BDJUR.